Top Dicas Pesca Dinâmica. Oferecimento Pesquito. Tudo para a sua pescaria. E o trabalho no spinner, né Edson, para a T-Larp, é isso aqui. Você arremessa o spinner, deixa afundar e depois vem recolhendo continuamente, ou mais rápido ou mais lento, né Edson. Só o importante é você sentir uma vibração na ponta da vara para você saber que é isso que está fazendo o trabalho. Sempre mais para lento, né. Mais para lento, exatamente. Alternando a velocidade, né. Tchau.